Fala aí rapaziada, estou aqui pra poder falar com vocês que hoje é o dia do RV Pra você que não sabe o que é RV, Rafael Veiga, com você Rafael Veiga Hoje é seu dia moleque, aproveita, faça o nome Vamos almoçar, tá, Amparo? A maioria das vezes eu almoço aqui, só quando eu preciso resolver alguma coisa À tarde geralmente eu faço aula de espanhol também, às vezes faço terapia, psicólogo E é isso, daí a noite às vezes eu vou pra casa do meu namorado Ou às vezes a gente sai pra jantar Depende do dia, depende do certo jogo Perto, não Olha quem está ali Bom dia, tudo bom? Bom dia, abençoado Rapaz, graças a Deus Tamo junto Foi uma vez que eu dei uma ramelada monstra Eu fui estacionar aqui o carro Só que eu achei que o carro estava no D E na verdade na hora que eu bati aqui ele foi pro D e voltou pro R E daí na hora que eu fui acelerar pra ir pra frente o carro foi pra trás Eu dei aqui no bagulho de luz aqui atrás, de força Acabou a luz do C30 inteiro Ah, tô chegando nos partes aqui, que é o alojamento né O alojamento não, concentração, partes, cada um tem o seu Daqui é um dos dentes Né, daí a gente torna aqui Desceria e passa nas ideologias Aí depois eu faço a academia E aí Não entrei É, só pra ver O que é que é grande? O que é que é grande? É, não. É, não. Ah não. Ah não, né Ai! Ha, 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 ha O que foi? O Zé é meu fã, tem um cara aqui que é meu fã aqui dentro, o Zé Rafael, o Zé, Zé Popó Rafael. Zé Popó. A família é maravilhosa, a do Palmeira não, a do Palmeira é sensacional, a gente já sabe disso, mas tô falando da família dele pessoal, entendeu? Mãe, esposo, irmão, pai, pô, o pai dele é a dente boníssima, o pai dele é a dente finíssima. Como é que é a mãe dele? Alfredo. É o Alfredo. É o Alfredo. José, Marcos, Oliveira, Pereira. Comece com o Ed também, pô. Ah, pô. Seu Ronaldo, esquece. O Zé, ele tá aqui geralmente uma vez por mês, não uma vez por semana. Mas ele é o nosso osteopata, ele que alinha o nosso corpo, eu tinha problema com o Pogê, ele que me ajudou a não sentir mais nada, ficar bem. Ainda não, Zé. Bora, 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 bora pra casa. A visita é pra mulher que fez lábio apertamento. Vem, monstrão. E aí? Beleza? 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 Eu não tenho cachorro. Não? Não. Você tem cachorro. Tá com essa folha de cachorro aí, ó. Ah, boa, né? Tô boa, né? Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, obrigado. E aí, palmeirense? Rapaz? Só de boa? Tranquilo. Valeu. Valeu. Esse carro é do meu pai, né? Tipo assim, daí eu deixo aqui. Mas, de vez em quando, eu ando com ele e... Eu roubo o treino com ele. É, meu pai é o meu carro, acho que foi o primeiro carro dele. E agora, como o meu pai gosta muito de moto, esse carro era o único que ele fez. Só? Vamos ver aí, pai. Amparo, ele quer te entrevistar, Amparo. Não, a Mirdes, ela dá uma ideia, mais ou menos, como fazer, entendeu? Aí eu vario as coisas. Um tempo atrás, a Mirdes, ela e minha mãe fizeram uma reunião por vídeo. A Mirdes explicou mais ou menos o que que ela achava tudo e daí ela faz aquilo que ela combinou com a Mirdes. Então, agora eu vou te ver aqui. Eu vou te ver aqui. Tchau. 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 A Karina foi a arquiteta que ajudou a deixar o apartamento assim, e daí o pessoal, teve um monte de gente aí que acabou vendo que eu tava fazendo isso, e aí pra conhecer me conhecer hoje, dá uma camisa pra eles também. Vou fazer aqui o espaço que eu uso pra ler, pra fazer minhas coisas, esperar só ela ligar aqui. O povo acha que é só quem tá com problema, quem tá doido, quem tá não sei o que, mas a verdade é que a gente tem que encarar esse bagulho da mente do mesmo jeito que a gente às vezes lava o rosto, lava a boca. Aí agora eu acabei a psicóloga, e vou me arrumar que hoje eu tenho um encontro com ela. Ela falou assim, essa é na joelha, eu cheguei aqui e fiz assim ó, quer casar comigo? Eu tô comendo até agora, procurando um anel aqui, de brilhar ou de puxar o saco? Que é a verdade. Eu não conhecia nada, não entendo muita coisa ainda, mas o que eu conheço eu sei que ele a família dele respiram o futebol e são apaixonados pelo Palmeiras, por tudo que ele conquistou lá dentro. Então eu fico muito feliz por eles também. Carinhoso, até mais que eu. É de caldo também. É de caldo. Eu não tinha um anel ali no bolo, mas tá bom. Mas ele é muito parceiro, companheiro, mesmo que ele tenha pouco tempo né, por conta da profissão, ele dá um jeitinho da gente sair jantar, da gente aproveitar um pouquinho nós dois. Ele é dedicado também. E apaixonado também, carinha de ti apaixonado. Vai. Galera, valeu viu? Prazer estar com vocês. E se deve mandar um stories lá do jantar pra você colocar pra mim. Valeu. Tchau. Tchau.